E essa história ainda tá rendendo, viu? Valesca Popozuda revela se ela vai mesmo tirar o silicone do bombom e qual é a peça mais cara, agora que ela tá rica, do guarda-roupa da Popozuda, hein? Amigos do TV Fama, da licença, Valesca. Foi um momento incrível, né, Valesca? Você está se sentindo mega poderosa? Não, eu tô me sentindo normal. Eu tô vivendo, assim, intensamente, como sempre vivi, né? E agora com a música, tudo na minha vida, assim, acho que as coisas vão acontecer naturalmente, né? E é uma coisa que eu deixo sempre fluir. Beijo no ombro, porreca o que passa hoje? Beijo no ombro, só pras invejas, asas de plantão. O que mudou? É um sucesso retumbante. Isso é um sucesso retumbante. Eu acho que você nunca teve um sucesso tão grande na sua vida. Não, é... Esse sucesso é muito forte. Sim, sim. Agora eu sou solteira, né, é um sucesso que marcou também. Essa solteira foi assim, pra conhecer, essa é a Valesca. Sim, sim. Agora, o beijo no ombro, não. Beijo no ombro. É a consolidação. Isso, de uma carreira só. Desejo a todas as inimigas vida longa, pra que elas vejam a cada dia mais nossa vitória. Beijo no ombro é uma entrada em outro público. Quando eu entrei em carreira solo, essa foi a busca, entendeu? De eu alcançar, assim, públicos que eu não tinha, né, que não me conheciam. E, assim, atingir as crianças. Porque, assim, as crianças é de três, sabe? Três anos cantando. Sabendo que você está falando por um público infantil, tem que medir um pouquinho as palavras. Claro que eu vou medir as palavras, até porque eu tenho um filho em casa. E agora, desde o momento, eu aprendi uma coisa com a minha mãe, assim, porque eu sempre respeitei os mais velhos, que a educação vem de casa, né? Não sou eu que vou educar o filho de ninguém na rua. A Valesca tá mais light. Não, eu danço conforme a música. O jornal aqui do Rio de Janeiro publicou na capa notícia surpreendente, dizendo que Valesca vai retirar o silicone do bumbum. Quando eu vou fazer uma coisa, eu falo, eu mexi aqui, eu fiz aquilo, eu puxei. Até porque eu vou sumir, porque eu vou, assim, ó, se sumiu, alguma coisa fez, né? Mas não, gente, eu tô satisfeita com o meu bumbum, tô satisfeita com tudo. Já falei, as únicas duas cirurgias que eu fiz na minha vida foi o bumbum e os seis, que é normal, que toda mulher faz. Você não vai retirar nada? Não, eu não vou tirar nada, eu não falei nunca isso, jamais, eu coloquei, coloquei. Eu vou pro baile procurar o meu negão, vou subir no palco ao som do tamborzão. Descobriu uma paixão de Valesca popozuda, que é isso aqui, ó. O que que é isso? Sapato, né? É, sapato. Quanto custa isso aí, por aí? Deve estar uns três, né? Três? Três mil reais. Ah, uns três, quatro mil por aí, é. Quantos pares de sapato você tem em casa? Ah, tenho mais de duzentos. Muita coisa. Muito, muita. E eu ainda ganhei... Mas quanto você já usou? Eu ainda ganhei sapato. Não, tem sapato que eu ainda não usei. Você jura? Juro. Mas você compra ou você ganha e não usa? Não, eu sou maníaca, eu compro. Você repete roupa? Ah, não gosto. Não gosto. Qual é a bolsa mais cara que você tem? Quanto custou? A bolsa mais cara que eu adquiri agora foi aquela de perfuminho da Chanel. Ah, aquela que é um perfume. Isso, isso. Quanto custou? Foi vinte mil. Graças a Deus o sucesso está podendo te proporcionar várias coisas que você não pôde. E está podendo te proporcionar a seu filho. O que você ainda sonha em ter na vida? Sonho para uma casa, eu falo assim, para receber... Não assim muito... Churrasco, piscina. Isso, piscina, dia de domingo. Ai, vem, churrasquinho na piscina. Quando você vai assumir um namorado? O dia que eu tiver um relacionamento, eu vou assumir. Por que esconder? Não tem necessidade. Não, não tem. Não tem o porquê esconder. Você tem que saber conduzir o seu trabalho e a sua vida pessoal. Você misturar tudo não dá certo. Não dá. Não dá. Fadeiro de frente é só tiro, porrada e bomba. Aqui dois papos não se cria e nem faz história. Alô, popofãs. Alô, teve fama. Ai, meus popofãs também que teve fama lá. Todos tiram, porrada e bomba. Fecha com a palestra popôzida desde a época da Galas Popôzida já de anos, né? Então eu quero agradecer sempre o carinho de vocês. Estamos juntos sempre aí. E é isso aí, ó. Muitos beijinhos no ombro. E ó, vida que segue. Vamos trabalhando. Beijo. O meu sensor de piriguete explodiu. Pega a sua inveja e vai pra rala sua mandada.